Se eu faço uma dieta que eu controlo muito as calorias, hipocalórica, mantendo a insulina alta, eu não consigo queimar gordura. E aí o teu corpo, ele tem uma taxa metabólica que ele precisa pra se manter vivo. E aí você cortou as calorias, cortou o emprego, não tá entrando dinheiro. Você trancou a poupança porque a insulina tá alta, você tem muito mais perda de massa magra. Muito mais perda de massa magra. E isso não é legal, porque você vai diminuir o metabolismo, ou seja, o seu gasto calórico. E aí você soltou um pouco a dieta, voltou a se permitir, você volta a engordar com muito mais facilidade. Sabe o efeito sanfona? É isso que acontece mesmo, tá? Então toda vez que você engorda, você tá proliferando, aumentando as células gordurosas, multiplicando. Quando você emagrece, você apenas tá murchando essas células gordurosas. Agora, se você mantém a insulina mais baixa, vamos dizer que você não coma hoje. Por quê? Porque a saciedade, ela aumenta demais. Quando a insulina tá baixa e a pessoa está muito adaptada a girar na gordura, ela consegue abrir a reserva e utilizar a energia que tá acumulada, colocando no sistema, na corrente sanguínea. Então isso justifica por que as pessoas obesas, que passam a ter adesão na low carb, falam, mas a minha fome, ela sumiu sim, porque o teu corpo tá se alimentando da reserva. E aí você conseguindo abrir essa lenha, abrir essa poupança, você acha que o teu corpo vai prejudicar massa magra? Então ao contrário de muitas informações equivocadas que a galera fica passando, né? Ah, a low carb não leva a perda de massa magra? Desculpa, é ao contrário. Restrição calórica, forçada, sem ter um bom consumo de proteína, mantendo a insulina alta ao longo do dia. Isso sim leva a perda de massa magra.